O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, participou nesta sexta-feira da Conferência de Segurança de Munique. O chefe da ONU falou sobre o apoio de diversos países à iniciativa COVAX, mas destacou que 75% das doses aplicadas até o momento foram apenas em 10 países, enquanto mais de 100 outros ainda não receberam nenhuma dose. Vejo quatro pontos imperativos para destacar. Primeiro, um plano global de vacinação. As vacinas devem estar disponíveis e acessíveis para todos, em todos os lugares. A equidade vacinal é crucial para salvar vidas e salvar economias. Os países precisam compartilhar doses excedentes e fornecer os bilhões necessários para que a iniciativa COVAX esteja em pleno andamento. Eles também precisam de pelo menos uma duplicação de capacidade de fabricação global, através do compartilhamento de licenças e transferências de tecnologia. O magnato e filantropo Bill Gates, co-presidente da Fundação Bill e Melinda Gates, também participou da conferência. A saúde global agora é realmente global. Não se trata apenas dos países em desenvolvimento. Fomos lembrados de que estamos todos em risco, o que são bastante modestos bilhões de dólares e investimentos, que podem impedir que uma dezena de trilhões de eventos ocorram. Portanto, infelizmente, não vale a pena dizer eu avisei. O importante agora é ter uma agenda de pesquisa e desenvolvimento muito ambiciosa e capacidade de campo para ajudar com outros problemas de saúde e garantir que isso nunca mais aconteça. Falando sobre metas mais imediatas, Bill Gates apontou a importância de reforçar a capacidade de produção de imunizantes nas fábricas e destacou o financiamento do G7 dentro do programa COVAX.